Essa vinda aí para o Central. Depois do Santa, você teve parado? Como foi? É, na verdade, até desenrolar tudo, acertar, fazer tudo acerto com o Santa Cruz. Estava treinando à parte, né? E aí depois estive em São Paulo e agora me apresentei aqui. E como é que você estava? Já para domingo, um jogo diante do Guarani, o Levinha precisando colocar você de frente. Estamos aí, estamos à disposição, né? Trabalhando na semana aí, para poder já estar à disposição no domingo. Fisicamente, bem? Tranquilo, sem problema. E em relação à rapaziada, já se entrosando? Aos pouquinhos a gente vai entrosando, né? Tem alguns companheiros que a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto, né? Aqui a gente só está se reencontrando. Então, não tem problema nenhum não com a rapaziada, todo mundo me recebeu muito bem. Então, agora é só dar sequência no dia a dia para se entrosar ainda mais. Você sabe que chega num momento decisivo, né? Tem três jogos pela frente e três decisões. Exatamente. Estou ciente já da situação, né? Como eu disse, estou chegando para somar, para ajudar. Já espero, já no domingo, poder estrear de pé quente, já com uma vitória em casa diante do nosso torcedor. Vai ser importante. Viu que a galera chega junto, né? Que cobra! Exatamente. No jogo treino agora aqui, foi bastante disputado, né? Bastante disputado, mas esse é o espírito, né? Não foge disso. Outros lugares também é dessa forma. Agora é preparar bem para domingo. Quais são as suas características? Um jogador participativo, né? Gosto de pegar na bola, gosto de girar em campo, movimentar, né? Gosto de chegar bastante a gol. E posso dizer que sou um jogador de último passe, que gosto de dar o último passe, né? Deixar os companheiros na cara do gol. Então, a minha característica maior é essa.